Quer adquirir um apartamento pronto para morar? O Cubo House está aqui com novidades das últimas unidades. Bom dia, Tassísio. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia a você que está em casa. Sem sombra de dúvidas, a melhor opção para você morar no bairro dos bancários, no Cubo House. Apartamento de dois e três quartos, pronto para morar, com duas grandes promoções. Primeiro, ITBI Cartório, por nossa conta. A segunda promoção é que você vai pagar a sua primeira parcela do financiamento apenas em janeiro de 2021. Então, é uma grande oportunidade de você sair do aluguel agora e morar em um dos melhores empreendimentos do bairro dos bancários. O que é que tem perto? Farmácia, padaria e o mais importante, qual o telefone que agora, hoje, num sábado, como hoje, os corretores estão de plantão? A localização é apenas 50 metros da principal avenida do bairro dos bancários. Então, próximo a supermercados, bancos, restaurantes e o telefone para contato, o 988-93-2020. A gente vai disponibilizar tabelas, imagens e localização desse empreendimento. Até o próximo sábado. Muito obrigado, Tassi. Obrigado, Rômulo.